É isso aí, nação rubro-negra! Estamos aqui fazendo aquele pós-jogo. Acabamos de transmitir Flamengo 2, Fluminense 0 pela rede. Fla, eu, Gustavo Henrique dando choque, Emerson Santos e Mauro Santana. E aí, Mauro? Beleza, um forte abraço pra você, Rafa, toda a galera que tá ligada na gente aqui no seu canal. E lógico, Flamengo, eu já falei pra você, o Flamengo já é campeão, eu tô numa contagem regressiva para o título. Calma, Mauro, segura essa ansiedade, Mauro. Eu sou empolgado no futebol clube. É isso aí, a gente tá gravando esse pós-jogo aqui, no momento em que o Atlético Paranaense está empatando com o Palmeiras. Mas o empate já é bom, porque o Flamengo coloca 10 pontos de vantagem no Palmeiras e 13 de vantagem para o Santos. Eu diria que mesmo que o Palmeiras vença, ainda assim é vantajoso, fica uma rodada a menos, e são menos pontos para serem disputados entre as duas equipes. Então, o Flamengo, mesmo mantendo essa distância de 8 pontos, caminha a passos largos para conquistar, por antecipação, o título brasileiro. Olha aqui, hoje não teve gol do Gabigol, hoje teve o gol do Bruno Henrique I, e depois teve do Pantera Negra o Joker, o Coringa. É, Emerson Santos teve gol do Gerson, teve lei do ex, Emerson. Teve lei do ex, primeiro, Mauro Santana, grande parceiro aqui das transmissões. Nosso Rafa, Gustavo Henrique também, toda essa galera ligada, teve lei do ex, Rafa. Gerson, bem no segundo tempo, e o Megão, bom demais, 2x0. Nesse momento, a gente acompanha também aqui o jogo do Palmeiras e Atlético. 1x11, permanecer empate, o Flamengo fica 10 pontos. Se o Atlético vencer 11, o Mauro falou que o Megão é campeão, e eu tô nessa. Hashtag, Megão, é que tá campeão. Eu tô indo embora, Rafa, eu tô indo embora, eu tô indo embora. Calma, valeu, Emerson, um grande abraço. Quarta-feira tem transmissão, né? Obrigado aí por mais um show de transmissão na Rede Flá. A Rede Flá que tá invicta ainda, né? Não perde. São 10 jogos e não sabe o que é derrota desde quando foi criada a Rede Flá, nosso canal de transmissão. Nós juntamos aí as quatro feras aí do YouTube, o Emerson Santos, que também tem canal, o Mauro Santana, que tem canal, Gustavo Henrique, dando choque. E aí, com... não é uma dobradinha, é um quarteto. Quarteto fantástico. E aí o Flamengo não perde mais, fica tranquilo. Olha aqui, eu também acredito muito no título do Flamengo, mas, pela minha matemática, Mauro e Emerson, faltam 5 vitórias. Tô errado, Mauro? É, pra mim são 5 vitórias também. Eu acho que qualquer equipe que chegue ou ultrapasse os 78 pontos, pra mim, é campeã matematicamente. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas, pelo aproveitamento que a gente observa no Palmeiras, e que é um bom aproveitamento, o Palmeiras tem coisa de 67% de aproveitamento nesses pontos que foram disputados até agora pelo Campeonato Brasileiro. O problema é que, esse ano, o Flamengo é o fora da curva. O Flamengo tem um aproveitamento absurdo. Então, eu acredito que a distância vai aumentar a ponto de que o Flamengo seja campeão quando alcançar ou ultrapassar os 78 pontos. E, nessa circunstância, hoje o Flamengo tem 64. 64 pra 78 são 24 pontos. É verdade. 5 vitórias, o Flamengo já... É, eu acho que dificilmente algum clube possa tirar o título do Flamengo. Ah, são 14 pontos, né? É, no Campeonato Brasileiro, não pela vantagem em número de pontos, mas pela vantagem do futebol. Sim. Ninguém hoje joga o que o Flamengo joga, pelo menos aqui no Brasil. Então, é claro, com o pé no chão, sem soberba. A torcida pode fazer aí a questão do segue o líder, pode comemorar já o título com várias rodadas de antecedência. E eu tô comemorando já. É, mas aqui no meu papel eu freio a expectativa, fico com o pé no chão, mas eu também não acredito que algum clube possa tirar essa desvantagem no nível do futebol que o Flamengo está apresentando. Ninguém tá jogando o que o Flamengo tá jogando no campeonato. Mauro, é impressionante. Vários desfalques que o Jorge Jesus tem aí nessa caminhada, né, que é a procissão do Campeonato Brasileiro, por cartão amarelo, né, por lesão. E o Jorge Jesus é um cara que se reinventa. É o primeiro fla-flu da vida dele e já é considerado aí o míster dos clássicos, porque ele venceu o Vasco por 4x1 em Brasília, venceu o Botafogo por 3x2, e agora venceu o Fluminense por 2x0. Então ele pode dar a mão pro Bruno Henrique, que é considerado o carrasco dos adversários cariocas. E aí o míster, Jorge Jesus, que no hino, nos fla-flus, é o ai Jesus, que ele não entende, mas com certeza é coisa boa. Ele imagina que é uma coisa boa, imortalizado aí no hino do Flamengo de lá. Martino e Babo, Mauro... É verdade, na verdade, um hino profético, porque ele profetizou a chegada do Jorge Jesus, que dará o sétimo título brasileiro. Faltava o Jesus no Flamengo ali, na frente da comissão térmica. Exatamente, faltava o Jorge Jesus, e na chegada dele, ele que revoluciona não somente o Flamengo, mas o futebol brasileiro. Eu disse isso em um dos meus vídeos, no meu canal. O futebol brasileiro tem que agradecer o Flamengo por ter trazido o Jorge Jesus, porque ele vai revolucionar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai voltar a ser vanguarda do futebol internacional. Olha aqui, e Mauro Santana, dá parabéns à equipe médica do Flamengo, que tem a chefia do doutor Márcio Tanuri. Recuperaram o Felipe Luiz num tempo recorde. Jogou uma bola redonda, parece que não estava nem parado. É, o Diego falaram que só voltaria em 2020, estava lá no banco de reserva, não entrou, mas todo mundo que entrou contribuiu e muito. Então, aplausos para a equipe médica do Flamengo. Felipe Luiz, titular quarta-feira contra o Grêmio, hein? Se segura Renato Gaúcho, né? Tem aí o Diego já no banco de reserva. E o Rafinha também. O Rafinha também contra o Grêmio quarta-feira. E o De Arrascaeta, o pessoal está falando que ele vai ser relacionado. Existe uma diferença de ir para o jogo ser titular e ser relacionado, estar ali para compor o banco de reservas, num lance, numa jogada do segundo tempo, pode ser utilizado o De Arrascaeta. Mas a equipe médica vem fazendo um milagre, né? No trabalho ali, né? Do DM, do Flamengo, que teve também elogios do Jorge Jesus. E o Felipe Luiz, com muito tempo parado, jogou uma bola redonda hoje, hein, Mauro? Ih, tem que falar do Rodinei, cara. Ah! O Rodinei teve o nome gritado pela torcida. Jorge Jesus transformando os jogadores do Flamengo. É por isso que eu vejo muita gente, às vezes, criticando o Diego. Paul, o Diego voltando, o Lincoln voltando. Gente, eles não tiveram muito contato com o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou, eles se lesionaram. Então, o Jorge Jesus transformou vários jogadores do Flamengo. Vitinho está jogando bola? Casos do Vitinho, o Ilharão. E agora o Rodinei, que surpreendeu muito os torcedores do Flamengo, que estavam no Maraca, Mauro. É verdade. O Rodinei, que deu passe para o primeiro gol da partida do Bruno Henrique. Inclusive, foi um cruzamento certeiro, que a gente há muito tempo não via. O Rodinei fazendo um cruzamento certeiro, gente. Eu pensei que fosse o Rafinha, Mauro. É, não falaram que o Flamengo ia importar uma máscara da Europa. Eu achei que fosse a máscara do Rodinei, que o Rafinha estava usando. É a máscara lá, Peter Cech, goleiro, que o Rafinha vai utilizar se ele se adaptar. Vai depender dos treinamentos aí de segunda e terça e quarta-feira para tudo, hein, Mauro? É verdade. Um jogo mais importante do Flamengo em várias décadas. É o jogo do século. Eu venho dizendo isso. É o jogo do século para o Flamengo. Não é o jogo do ano de 2019, não. É o jogo do século XXI. É o jogo do novo milênio para o Flamengo. Nenhum outro jogo desde 2000, desde o ano 2000, e não foi tão importante para o Flamengo quanto será esse de quarta-feira. E digo, Flamengo vai se classificar. Flamengo vai ganhar e vai passar. Sério? Vai. E dou-lhe essa confiança. 2 a 0 o Flamengo. Olha, Mauro, eu acho que 1 a 0 é goleada. Nem 1 a 0 é goleada. O meu placar é 1 a 0 o Flamengo diante do Grêmio. Agora o Renato está com a puga atrás da orelha. Falou que não vai revelar a escalação, porque tem um mistério por parte do Flamengo. E o Grêmio, que já está no Rio de Janeiro concentrado, vai treinar segunda e terça no CT do Fluminense. Os caras tomaram uma cipuada do Fortaleza. Tudo bem, jogando com a equipe em reserva, pouparam os jogadores com medo, com cagaço do Flamengo na quarta-feira. Olha só, se o Flamengo já jogou com aquela autoridade toda, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, imagina o que o Flamengo não vai fazer no Maracanã. E diante de sua torcida, todos os ingressos já esgotados, o Flamengo vai jogar diante de 70 mil torcedores. Gente, o Renato Gomes pode fazer mistério, pode botar o time que ele quiser. Ele pode botar o time de 83, que foi campeão do mundo, e vai perder para esse Flamengo. Olha aqui, nós não ouvimos a coletiva do Jorge Azul, porque a gente está gravando isso aqui logo depois do jogo, a gente saiu lá do Resenha Birtup, o bar que a gente narrou o jogo, já agradecendo o estabelecimento, por mais um show de transmissão no meio da galera. Tirou onda. E a gente não sabe o que o Jorge Azul falou, mas é impressionante o que esse Flamengo está jogando. Vários jogos de invencibilidade, várias vitórias seguidas. 16 jogos já em vique. O Flamengo está dando aula de futebol, hein, Mauro? E pode chegar o recorde do Flamengo nos pontos ruins, se não me engano, são 17 vitórias. Verdade. No jogo, na temporada de 2011, né? Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, David, então aquele time que ficou 17 jogos invicto naquela oportunidade. E o Flamengo pode igualar na próxima partida, diante do CSA pelo Campeonato Brasileiro. É verdade. Agora, mais uma vez, a gente tem que falar de arbitragem, né? E olha aqui, Pires da Mota e Pablo Mari vão desfalcar o Flamengo, receberam o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o CSA próxima rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Eu deixei aqui alguns segundos para a gente fechar o vídeo, para falar de arbitragem, sabe por quê? Já está cansativo. Todo mundo já sabe que a arbitragem prejudica o Flamengo, está nítido. Eu quero te convocar, Mauro Santana, dia 26 de outubro, estarei na porta da CBF, não só eu. Vamos fazer barulho. A nação rubro-negra é o encontro protesto na CBF. Respeite o futebol brasileiro CBF. Não brinca com a torcida do Flamengo. E hoje, mais uma vez, o Anderson Daronco, um pênalti escandaloso em cima do Gabigol. O jogador do Fluminense toca a perna, e somente a perna do Gabigol. E o Daronco vai na telinha lá do VAR, ele vê que foi pênalti e não marca um pênalti escandaloso por todos os ângulos, Mauro. Não, foi escandaloso. Todo mundo viu que foi pênalti. É impressionante, porque o Anderson Daronco... E olha que ele ainda foi avaliar o vídeo. É, pior. Houve avaliação de dois árbitros. Ele e o Vindiz, o Jean-Pierre, estavam também no vídeo. Bom árbitro, cara. Eu acredito que os dois, para mim, são bons árbitros. É, mas... Sei lá, cara. É descabido. Eu não acredito em mim. Se o cara fosse ruim... Acredito em intenção mesmo. Se eles fossem ruins, eu até acreditaria em mim. Mas é isso, Mauro. Flamengo contra tudo e contra todos, contra a arbitragem, contra o time rival, contra os antes, contra alguns jornalistas. Isso aqui é Flamengo, e ninguém vai tirar esse título do Flamengo na bola. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Grande abraço. Se inscrevam no canal lá do Mauro Santana. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo!